Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Galera, estou passando aqui rapidamente para te informar que o segundo lote do cartão de crédito Gerência Net Bandeira Visa com anuidade grátis já está disponível no aplicativo para você estar solicitando o seu, tá bom? Então, se você tem interesse em estar sabendo mais sobre esse cartão deixe aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e nos próximos vídeos irei te mostrar como fazer esse procedimento, tá bom? Então, vem comigo! Bom galera, e exatamente hoje, 12 de maio, né? Já está disponível para você estar solicitando o seu cartão de crédito do Gerência Net Inclusive, agora há pouco fiz o procedimento aqui, né? Fiz o pedido desse cartão e vou compartilhar com vocês no próximo vídeo como está solicitando a função crédito do cartão Gerência Net, tá bom? E lembrando que após a solicitação desse cartão você tem que aguardar até 10 dias úteis para estar recebendo o retorno da função crédito, né? Para te mostrar se foi aprovado ou não e também qual foi o valor do limite liberado Aqui, como vocês podem ver, já estou no aplicativo e aqui se eu clicar na opção Meus Cartões vai abrir para mim a opção Cartão de Crédito e o cartão pré-pago, ok? Vou clicar aqui na primeira opção do cartão de crédito e aqui vai informar que o meu cartão de crédito já está sendo emitido, ok? E daqui a 10 dias já estará disponível para mim, né? Se for aprovada a função crédito, o valor do limite e eu vou com certeza estar compartilhando com vocês Então fique ligado aqui no canal deixe seu like, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom, galera? No próximo vídeo eu vou trazer para vocês todo o passo a passo é de como está solicitando o seu cartão Gerência Net, tá bom? Então vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo E aí E aí